Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. É, o PagBank aumentou o meu limite, explodiu, hein? Super limite do PagBank na minha conta digital. Eu vou mostrar pra vocês, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar pra vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, o PagBank aumentou o meu limite do meu cartão PagBank Visa Internacional com tecnologia contactless por aproximação. Sabe como? Eu vou contar tudo pra vocês. Pra quem não sabe, o PagBank inovou mais uma vez, lançou agora o PagContas. Você pode pagar até 12 vezes as suas contas de consumo, boletos, cartões de crédito através do PagContas em até 12 vezes qualquer cartão de crédito. Elo, Visa, Amex, inclusive do PagBank. Você cadastra aqui no PagContas, adiciona o cartão e pronto. Você vai poder fazer as movimentações através da sua conta digital do PagBank. Lembrando que pra você ter o cartão do PagBank, basta abrir uma conta digital totalmente grátis, simples, fácil, em menos de 5 minutos. Você abre uma conta e você solicita este cartão de crédito internacional pré-pago, champanhe, totalmente grátis. Você pode fazer saque nos caixas 24 horas e também nos caixas saque e pague. Você vai fazer saques nesses caixas eletrônicos, terá até desgrátis, ilimitadas. Você pode fazer pagamentos, transferências, totalmente grátis no PagBank. Se você trouxer o salário para o PagBank, você vai ter dois saques grátis por mês, de graça. Se você trouxer o salário para o PagBank, você vai receber um cartão de crédito como esse daqui, internacional, sem anuidade. Se você fizer investimentos a partir de 103 do CDI, vai ganhar um cartão de crédito do PagBank sem anuidade. Internacional Visa, com TACLESS, por aproximação. E ainda, você usando a conta do PagBank direitinho, você pode ser convidado a ter um cartão de crédito do PagBank, que foi o meu caso. Eu recebi através da movimentação, conhecendo o PagBank, usando o PagBank, recebi este cartão. Então, pasmem, meu primeiro limite, muito baixo. O meu limite foi menor que R$500, e depois foi tendo as alterações do cartão. Depois, logo em seguida, o meu cartão foi tendo aumentos constantes, baseado na minha movimentação, e quando foi no dia 1º de outubro de 2020, já sou cliente do cartão praticamente há um ano e dois meses, três meses, e aí aconteceu que o PagBank aumentou o meu limite para R$16.300, mais que isso, né? Eu vou mostrar para vocês na tela. Muito interessante, achei fantástico por parte do PagBank, através das movimentações e através do meu relacionamento, uma vez que o meu investimento com o PagBank não passa de R$540. E aí, eu teria que ter um limite de R$500, no máximo, né? E me deram R$16.300, mais de R$16.300 de limite, super feliz, muito contente, baseado ao meu histórico, que é usar a conta do PagBank, pagar direitinho, comprar, pagar em dia, antecipar as faturas, não ter atraso com a instituição financeira, e assim eles me conheceram melhor. E é assim que eu indico para vocês. Baixe o aplicativo, nós temos o link aqui embaixo do canal, use a conta do PagBank. Dentro de dias, meses, você será convidado a ter um cartão como este daqui, totalmente grátis, com esses benefícios da Visa. Vai de Visa, Visa Checkout, Serviços Visa Internacional, Cartão com Tecnologia Contactless, por aproximação. Cartão com chip e senha, você pode fazer bloqueio e desbloqueio a hora que você quiser no aplicativo. gerar o cartão virtual do PagBank, totalmente grátis, você não paga nada, inclusive usar a tecnologia do PagBank Contactless. Vou fazer um teste para vocês, usando a minha Moderninha X, a minha parceirinha do canal, a nossa Moderninha X, ela está sempre comigo aqui, e eu vou usar esta tecnologia por aproximação com o cartão do PagBank, para que vocês vejam que ele realmente é o meu cartão com limite. Eu vou ativar aqui, então, o desbloqueio do meu cartão, vou mostrar para vocês como o cartão apresenta neste momento. O meu cartão encontra-se bloqueado, todos os meus cartões bloqueados, inclusive o cartão da conta, cartão pré-pago e cartão de crédito, tá certo? E eu vou desbloquear o cartão, clicando então em desbloqueio, tá certo? Cartão desbloqueado, pronto, então, o meu limite de R$16.312,79. O cartão, então, estando desbloqueado, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, eu vou usar, então, o cartão por aproximação. Lembrando que após o uso do cartão, irei cancelar, então, essa venda para não entrar na minha maquininha. R$25,00, crédito à vista, o cartão do PagBank, no meu nome, e eu vou aproximar, então. Venda aprovada, enviar para o cliente, finalizando, venda total, R$25,00, venda aprovada, tá certo? Portanto, aqui para vocês saberem, então, que houve a transação aprovada do PagBank, através, no caso, da minha maquininha, a Moderninha X, a mais rápida do mundo, segundo o PagBank, e, instantes, o dinheiro já estará na minha conta, eles tiram a taxa do uso do cartão da maquininha, questão de segundos, minutos, o dinheiro já estará na conta do PagBank, tá certo? Bem, gente, muito tranquilo o uso deste cartão, eu vou entrar novamente aqui, vou fazer o bloqueio do cartão temporário, e vai aparecer cartão bloqueado temporariamente com sucesso. E eu vou manter sempre bloqueado os cartões. Então, vocês podem ver que eu mantenho bloqueado os cartões, quando eu não vou fazer o uso desse cartão. Então, tá aqui o meu cartão do PagBank. E como eu consegui esses aumentos de limites, foram baseados, então, a minha movimentação, o meu histórico, eu adicionando dinheiro, fazendo compras com este cartão, né? Então, ou seja, todos os meses, praticamente, eu usei o cartão do PagBank, pelo menos fazer uma recarga, fazer uma comprinha de R$50, eu usei este cartão aqui, o PagBank, também esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, tá certo? O cartão da conta serve para você também usar, caso não tenha o cartão de crédito, para também comprar no modelo crédito pré-pago. Também você, fazendo isso, você estará movimentando a conta do PagBank, tá? E sempre deixar um dinheirinho no saldo da conta, que também parado na conta, rende 100% do CDI. Se você quiser fazer um investimento melhor, então, chega até 170% do CDI, os investimentos no PagBank. E você terá, então, a opção de ter um cartão de crédito, quando você investe a partir de 103% do CDI, já há a possibilidade de solicitar, então, o cartão de crédito do PagBank, tá certo? Então, tá aí as informações, como que eu tive alteração de limite no meu cartão. Não foi investimento que eu fiz de R$20 mil, não. Então, foi investimento de R$500, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Portanto, tá aí pra vocês mais uma novidade do PagBank, alteração de limite. A galera vem sendo aprovada em massa os limites do PagBank. Começou uma onda de aprovação de limite da galera. Aí, todo mundo eufórico aí, mandando mensagens no canal do YouTube, falando, Leandro, fui aprovado, fui aprovado, fui aprovado. Tá aí, realmente, pra vocês, o vídeo confirmando essa alteração de limite que vem acontecendo. E eu também fui contemplado, baseado na minha movimentação. E o investimento que eu fiz de R$500, não poderia ser este motivo. Mas, também considera-se como movimentação, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Juliana Leme, um grande abraço, minha amiga. Lúcio Flávio, meu rei, grande abraço. Jalen Barbosa, um grande abraço, meu amigo. Kenio Borba, um grande abraço, meu irmão. Matheus Almeida Moraes, o Mateuzinho. Um grande abraço, meu amigo. Adenildo Ferreira, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho